Olá, sou de Sonhos de Netwebáticos, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Ontem tivemos então os Caça Fantasma no Item Shop e hoje vamos ter a Baby Yaga, portanto aquela velha de Munique com caveiras e o caraças, muita velha. Eu não sei quem é que vai comprar essa skin, mas pronto, vamos ver então essa skin e depois vamos ver se entra mais alguma coisa para esta semana, que é a semana mesmo do Halloween. Portanto, faltam 3 segundos, 2, 1, vamos leitar a atualização do Item Shop para o dia 26. Baby Yaga, uuuh, ok, entrou mais que uma skin das reveladas, ok, 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 nice, nice, nice. Ui, tanta matéria aqui, tá nice, 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 haha, então vamos lá ver aqui os skins, temos aqui o sufocante, não é, portanto, temos uma cabeça preta ali dentro de uma espécie do seu braço, temos aqui também, uma armadilha de goze, correntes, maravilhoso, para minhas boetas magras, pá, minhas boetas magras, corpo azul, ainda não tinha reparado, mas é que era uma t-shirt, mas não, é mesmo o corpo teu, um corpo azul, haha, assim dá melhor. Corpo azulinho, corta-lhes um cofre fial, libera-se o fome, está muito fixe, está muito fixe. É uma skin que eu compro, não é uma skin que eu compro, então, colarzinho e tudo, cadeado. Não é uma skin que eu compro, mas, está fixe, temos aqui esta picareta que has caído. 500 fbugs, ok, nice, é só assim, e é só, não é, não tem goleira. Depois temos aqui a de varro magias, além das patas da galinha, os cogumelos, isto é mesmo aquela, isto é uma picareta, pelo menos mexe ali também aquela parte, pá, está muito fixe, 800 fbugs, também não é assim por aí além, não é? Mas aqui o que mais, ui, a Baba Yaga, gormelos, caldeirão, não se mal se vê, mas pronto, aquele calmeirão, ah, não, calmeirão, lol, aquele caldeirão que o pessoal vê nos filmes e nas séries, das buscas, com a porção verde, assim mesmo, de viscose e tudo mais, ali um pote pendurado, um pote ali aqui atrás, pá, também está muito fixe, mesmo assim tem a cabeça de uma galinha, portanto, é uma espécie de galinha, digamos assim, porque tem ali as patas, a cabeça e as asas, não é, portanto, tem ali também uma galinha, escolha de toda a bruxa para calme da bagata, a minha boa cega, baba Yaga, vocês estão a ouvir pernas de galinha, uau, pá, portanto, é esta, esta seguindo assim, e as rugas do braço, meu, meu, ok, ok, linhas de pata, os dentes e os ossos, meu Deus, os sapatos, meu mapa Dint, está muito fixe, a cuestiónzinha com o corvo, tem uma moelhinha de ouro, já, de facto, Está fixe, não é? Não é aquela skin que a gente vai comprar, meu. Meu Deus, acho que eu tenho pensado com isto, que é um paciente bonitinho. Está nice, é mais uma skin de valor aí. Todos os bastões cíclicos. Isto, de vez em quando, é até meio... Até faz assim ficar com coisas, não é? Voador fluorescente. Ele é um glider normal, não é? Não tem assim nada... Tem uma cor diferente, não é? Temos aqui a nossa Adeline. Tem aquelas calças ali meio transparentes. Muito fixe. E este... Também vou seguir o curto, não é? Temos aqui o curto, bem fixo, bem da Atlética e tal. A calça da boca de cima, não é? E pronto, temos aqui então este. Depois está aqui o machado tropical. Machado... Não, pode ser machado. Para mim isto é uma lança, mas pronto. Ataque com o poder dos Trópicos. Tem este som assim. Nice! Temos aqui o Jonassinófrigo. Portanto, são as skin do verão, ok? Nos Estados Unidos é suposto ser verão. Ele está perdido, viu? Portanto, aqui com a armazita. O Jonassi. Depois temos aqui o Kalia. Kalia! Passa para o Kalia. Ok, está fixe. Imagina, imagina... Já que eles têm parceria com o Disney, Imaginem eles meterem skins das princesas da Disney. Wow! O Pinóquio ficava fixe. Olha o Pinóquio também é princesa. Depois vamos seguir... Bachi! Bachi! Este estilo assim, diferente. Mais... Há ali 200 bucks. Este estilo assim, também imitar um coelho. Um garilo. Cansado. Depois temos aqui os Blazing Lights. Essa fantasma de seguir a dançar. Abre! Muito FIX! Abre! Muito FIX! Está me operando? Ui! Este não tinha aparecido já. Bom! 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 Está nice! Temos as operações snorkeled. Yeah! Muito à volta esta senhora. Temos aqui o Shosu. a reparar armas, ok, e manda-lhe um impulso, já está fixe, no helicóptero, também deve ser quando ele está ativado, é fixe, mas não é assim, placa de pauturação, 10, ok, vamos fazer outra vez, vamos fazer aqui, vamos ver quando é que vale o canal do chatão, vamos ver quando é que vale o canal do, sei lá, quem é que joga isto, caldas, o puttarros, vamos ver quando é que vale o canal do, do skin, até porque não tem nada a ver com o fortnite, e ele raramente faz fortnite, rico fazeres, sei lá, sparking, ok, aí o canal não tem nada a ver, ok, vamos para esta frente, vamos ver se é fantasma, mas continua cá, temos aqui estas skins todas diferentes, comprei esta, vou mais identificar comigo, esta skin, provavelmente aquele corte de cabelo, aquele estilo de cabelo, aquela cara, não é muito bem, mas aquele corte de cabelo vai dar origem à capita Marvel, imagina esta skin com este cabelo, sem a ver, não vai ficar, temos aqui a versão bruxolina, também vai das skins, não é, isto está muito fixe, mas parece-se, sei lá o quê, depois temos aqui as skins singular, não é, portanto vocês compram só uma ou todas, e o skin singular, e por que muito este, por que isso é só descansar essa batalha, mas pronto, isto é um mobile novo, supostamente virão mais, seguimos com, com aquele formato de default, isto está muito fixe pessoal, e se vocês virem que ele tem ali uma, uma detalhadora, ok, ele ali aponta, que vai apontar para o nosso, hum, inimigo mais próximo, ok, enquanto estamos a usar o Hector Delta, muito nice, muito fixe, muito fixe, vocês também têm uma, uma mochilinha com aquela coisa ali no meio, portanto, os feixes de protões ali, pá, está muito fixe, e enquanto vocês estão a usar o Glider, a empurrar para a frente ou para trás, portanto, se estiverem com ele quieto, ele, ele não faz nada, não faz bruxo, só faz como não aparece, mas se estiverem tipo, a movimentar-se com o Glider, ele vai fazer aquele som, característico de Escanso Fantasmas, depois, depois temos aqui a Armandilha para Fantasmas, ok, olha, temos aqui, obtenho iluminações para carregar a mochila de protões, portanto, iluminações, vai acender uma luzinha laranja naquelas quatro luzes que estão lá em baixo, muito fixe, há gameplay no canal, vejam, depois temos aqui esta, cuidado para não deixar nada escapar, pá, isto é só a Armandilha para Fantasmas, portanto, isto é só alguma mochila, depois temos aqui esta picareta também, nós viemos, nós vimos, nós escolhemos essa picareta, 800 webugs, está nice. Há muitas vezes que eles podem adicionar as Escanso Fantasmas, nomeadamente aquele monstinho verde, que é característico e amigo deles, e uma dança e um gesto, uma dança, um gesto não, a música e um gesto, pá, ficava excelente, talvez para a próxima, ou talvez quando o jogo, Caça Fantasmas Remastered, saída então, da forma gratuita, no próximo dia 29 até dia 3, se não estão indo na Epic Store, ok? Depois temos aqui o patrulheiro de festa, let's rock and roll, pá, curte-lhe o coração, não é? Pá, está muito fixe, pá, não tem muito, é pá, é uma seguinte facção de fazer, percebem? Mas tem ali aquela parte do coração que, pá, já mereceu aqui um toque assim. Depois o resto, eles mudaram as cores e quase que mantem isto. Esta skin vai tendo então um estilo alternativo, ok, gratuito, mas por isso tens de comprar esta skin, e usar a skin, hum, usar a skin, hum, nem sequer é preciso usar a skin, acho. Basta só apareceres então na festa do Allende, 31 de Outubro ou 1 de Novembro, e desbloquei então um estilo exclusivo de Belvin para o patrulheiro da festa, portanto um estilo grátis para uma skin paga. Oh Epic, estás a raciocinar, amor? Vamos, estamos aqui a Victoria, a Victoria é uma caça de vampiros, não é? Esta mochila é assim, pá, tem um estilo alternativo que é sem o chapéu, como estava a aparecer. Também fica fixe, fica ali com o olho meio tapado, mas está nice. Estamos aqui, estaca e espreita, muito fixe, pá, também uma picadita nice. Eu não costumo comprar muitas picaditas, picaditas é o que eu compro menos. Acho que compro mais gliders, as mochilas vêm através das skins. Eu compro, é muito skin. Como eu tenho que ter visto? E aí o bolinho lunar continua cá mais um dia, amanhã já muda, portanto 800 BLX. Muito nice, esta é a loja então para o dia 26 do 10 de 2020. Temos então aqui a Baba Yaga e o nosso, eu não sei, como é que eles chamam? Pim, passa lá. Ah, sufocante. Temos então estas duas skins novas na item shop. Comprem e recomprem, e recomprem, e recomprem. Comprem o que vocês quiserem. Utiliza o Podic Neto, então vos estão a ajudar a mim e ao canal. Eu estou andando para o aspecto por vocês na próxima item shop ou no próximo vídeo. Fiquem bem, joguem muito e respeitem as regras de direcções de saúde. Não só protegem-se a vocês, como protegem também os vossos. Mais uma vez, obrigado por assistirem este vídeo. Deixe-te até o like, partilhe e comente. Ative o sininho para novas notificações. Né, tu é? He's off. Arrasa! Uuuu!